A forte chuva da semana passada que deixou vários municípios catarinenses em situação de emergência preocupa os parlamentares. A deputada Paulinha ocupou a tribuna para defender a prorrogação da medida provisória editada em fevereiro pelo governo federal e que vence no próximo dia 20. A MP destina crédito extraordinário para ações da defesa civil e assistência a desabrigados. Santa Catarina tem uma das regiões que tem maior dependência da mão da defesa civil e por isso eu divido, compartilho com vossas excelências esse tema para que conversem também com deputados federais das mais diversas correntes partidárias no sentido de até o dia 20 promover a aprovação desse texto que vai assegurar, enfim, os recursos que acolherão as nossas cidades. A parlamentar também pediu apoio dos demais deputados estaduais para a aprovação de um projeto de lei de autoria dela que cria o programa Defesa Civil nas Escolas. Não é uma nova disciplina, senhor presidente, mas é um conteúdo programático transversal a ser ministrado nas escolas públicas do Estado, nas escolas municipais e também nas escolas particulares como forma a orientar a prevenção e o comportamento cidadão frente a um desastre. Já o deputado Ricardo Alba quer o pagamento imediato de emendas impositivas dos parlamentares para auxiliar os municípios atingidos pela chuva. Canelinha, Brusque, Gravatal, Laguna, Imaruí, Santo Amaro da Imperatriz, Armazém, São João Batista, Major Gersino, Pescaria Brava, Camboriú, Antônio Carlos, foram municípios fortemente atingidos pelas chuvas que devastaram essas cidades. O que eu estou pedindo nessa moção aqui, apelando ao governador do Estado, para que sejam pagas as emendas impositivas que já estão destinadas para esses municípios, já estão no orçamento do Estado. .